Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canaril do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar passando mais dicas para vocês a respeito da reprodução. Este é mais um vídeo feito para essa época de reprodução que está se aproximando. Tem gente que já está reproduzindo seus canários. Como eu sempre falo nos meus vídeos, se o casal já estiver pronto, pode reproduzir. Mesmo fora da época. A época ideal é de agosto a dezembro. Mas só que se você tiver casais que já querem reproduzir e estão prontos para reprodução, já pode colocar para reproduzir. Então neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para juntar o casal aqui. A maneira que eu posiciono o ninho. E o que eu vou oferecer aqui para ela confeccionar o ninho. Beleza? Muitos de vocês que já seguem meu canal sabem passo a passo qual é o meu procedimento. Só que eu vou reforçar neste vídeo aqui o meu manejo. Beleza? Então já aproveita aí, deixa aquele like, tá bom? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreva no canal por favor, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você conhece pessoas, se você tem amigos, familiares aí que criam canários belgas, ou tem curiosidade a respeito da canaricultura, chama ele aqui para o canal, tá bom? Chama ele aqui para o canal, pede para se inscrever, deixar aquele like aí. Que além de vocês estarem aprendendo, tirando suas dúvidas, eu também estarei aprendendo com vocês. E de certa forma vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Porque cada like deixado, gente, fortalece muito o canal, tá bom? Cada inscrição também ajuda com que o canal vá crescendo cada dia mais, né? Então eu conto com vocês aí e sou muito grato com a ajuda de todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos aqueles que já estão no canal, a todos aqueles que estão chegando aí que sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado mesmo, gente, tá bom? Então vamos dar sequência ao vídeo, beleza? Gente, eu tenho aqui este casal, tá bom? É um amarelo cenoura, tá? Bem cenourinha mesmo, e um amarelo nevado, tá? Este é o macho, este é a fêmea. Cenourinha mais intensa aqui, né? E a fêmeazinha nevada. Vou fazer este acasalamento, tá bom? Espero obter filhotes lindos aí. Então, gente, como que eu vou fazer esta aproximação? Eu já coloquei o macho de um lado e deixei a fêmea de outro, né? Por mais de 10 dias, tem mais de... Deve estar na faixa de 14 dias que este casal está desta forma aqui, tá bom? Só que hoje eu vou juntar este casal. Vou mostrar para vocês como que eu faço para estar juntando e posicionando unido, beleza? Então, gente, como eu disse nos meus vídeos anteriores, eu sempre falo na hora de acasalamento, aproximação. Este manejo se chama aproximação. Colocar o macho de um lado, a fêmea do outro, deixar ali de 8 a 10 dias, tá bom? Se você viu que o casal já está em perfeita harmonia, pararam de ficar brigando aqui mesmo entre as grades. Se eles já estão ali até trocando carícias, você já pode juntar este casal, beleza? Então, este casal eu já vi que já está pronto, tá bom? As croacas deles também estão prontinhas. A croaca da fêmea, quando ela está pronta, ela fica inchadinha, volumosa, tá? Bem volumosinha, inchadinha, parecendo um charutinho com a pontinha ali cortada, tá bom? Ela fica bem volumosa mesmo, inchadinha, tá? E ela é mais... ela tem menos pena em volta da croaca, tá? A croaca dela é mais lisinha um pouco ali. O macho, ele já é mais empenujada ali, próximo à croaca, tá? E a croaca do macho, ela fica mais pontudinha, ela fica mais inchadinha também durante a reprodução e pontudinha, tá? Só que a croaca do macho, ela é pontudinha, parecendo um espigão. Quando ela está... quando ela está na época de reprodução, ela fica mais pontudinha ainda. Tá bom? Eu fiz um vídeo mostrando aí este tipo de croaca, tá bom? É só você procurar no meu canal aí. Então, gente, vamos lá. Eu vou puxar a gradezinha primeiramente. Puxar a gradezinha, né? Pra juntar o casal, certo? Colocar aqui do lado. Um casal já está junto, né? Vou colocar o ninho, beleza? O ninho, gente, você tem que colocar ele próximo ao poleiro. Aqui tem o poleiro. Não tem necessidade desses dois bebê dois, então eu vou retirar um, né? Então, o ninho tem que ficar nessa posição aqui. O poleiro está aqui. O ninho nessa posição, tá? Por dentro da gaiola ali, próximo ao poleiro. A maneira correta, tá? De você colocar o ninho, beleza? Se você utilizar qualquer modelo de ninho, coloque dessa forma, beleza? Então, deixa eu colocar o ninho aqui. Coloquei ele bem presinho aqui. Isso. Pronto. Tá vendo, gente? Olha lá. O ninho já está lá. Próximo ao poleiro. O poleiro está aqui, o ninho lá. Tá bom? Pra quê? Pra que isso? Pra que este manejo? Pra que o ninho, de certa forma, apoie um pouco no poleiro, facilitando com que o casal, a fêmea, né? Ela fique aqui, posada no poleiro, próximo ao ninho. Tá? Vai estar incentivando ela a procurar o ninho, para começar ali, aquele interesse na reprodução, né? Ela já está pronta, então, ela vai ver o ninho ali, e o ninho vai facilitar com que, até quando os filhotes saírem, eles já começarem a saírem do ninho, quando eles tiverem 12, 13 dias aí de vida, tem filhotes com 15, 18 dias, depende de cada filhote. Eles já começam a sair do ninho, tá bom? Pra procurar o alimento sozinho ali, pra querer alimentar. Então, eles já ficam ali, posados, neste poleiro que está próximo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os fios de juta, né? Que eu falei com vocês que eu forneço, tá? Aqui agora é só desfiar, né? Fazer o meu montinho aqui, o meu fechinho aqui de fios de juta. É um excelente material. Fiz um vídeo aí, falando a respeito dos fios de juta. É só você clicar lá, Evaldo Fernandes, fio de juta, que você vai ter acesso a este vídeo. Você vai colocar próximo ao ninho também, neste mesmo poleiro. Tá vendo aqui? Pode colocar até mais alto, assim, um pouquinho. Tá bom? Este é o manejo. Agora, só aguardar o casal começar ali a se acasalar, cruzar, né? Assim que ele começar a pegar essa fêmea, ela já passa a ser fecundada, a ser galada, né? Então, os ovos já vão ser fecundados, né? Se Deus quiser, gente. Alimentação, você continua com a mesma, tá? Eu forneço mistura de farinhada, sementes, grite mineral, mistura de sementes, farinhada, grite mineral, farinhada novamente, mistura de semente. Por quê? O casal estava separado aqui, né, gente? Então, eu tive que dividir aqui a alimentação. Mas vou manter do jeito que está aqui, tá? Não tem necessidade de você deixar todos esses comedouros aqui, não. Mas eu vou deixar porque já está aqui, então deixa acabar aí e depois eu vou fazendo o meu manejo aí. Você mantendo um comedouro com mistura de semente, um de farinhada e um grite mineral, água filtrada, show de bola. Acabou, não precisa mais nada, tá bom? Só aguardar os filhotes nascerem e continua com a mesma alimentação. Se você quiser fornecer um ovinho ali cozido, pode colocar. Quando tiver filhotes ali, vai ajudar bastante, tá? Não precisa pôr vitamina, não precisa pôr mais nada, não. Aí você vai aguardar aí, assim que a fêmea botar, você vai aguardar de 13 a 15 dias. Os ovos já vão se eclodir, se tiverem fecundados, tá? Os filhotes já vão nascer aí e show de bola, tá bom? Depois vou fazer o vídeo falando a respeito do manejo dos ovos, tá bom? Como você faz o manejo dos ovos. Assim que essa fêmea botar o primeiro ovo, eu vou fazer o manejo dos ovos. E depois vou fazer uma ovoscopia também. Assim que eu vou aguardar, assim, 5 ou 6 dias de choco dessa fêmea. E vou fazer a ovoscopia também. Tudo pra vocês verem acompanhando de perto aí, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Chama lá quem você conhece, que cria canários ou tem curiosidades na canaricultura. Chama aqui pro canal, tá bom? Esse foi mais um vídeo aí falando a respeito da reprodução de canários belgas. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês aí, sempre, gente. Um forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, gente. Até mais.